Ora e também, minha mãe, eu te ofereço inteiramente toda a morte E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração Consalto a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a vós pertença E bom para teu mãe, guardai-me, defendei-me Como filha e propriedade vossa, amém Como filha e propriedade vossa, amém Viva a pastoral da criança! Viva! E viva a nossa igreja! Viva! Bom dia a todos, tá bom?